Esse sorriso, mesmo se ser rosto, sempre se trabalhando de felicidade Pois sabe que está ouvindo o seu dever, muito mais que isso ele faz acontecer Pois a recompensa ele vai receber, as mãos do Senhor e a eternidade É maravilhoso, porém espioso ser missionário Tem que ter coragem e está disposto a oferecer uma graça Por essa razão são poucos os que fez, pois fazer missão não é verdade Mas ser missionário é o seguro que perdeu a fé Porém mesmo assim jamais lhe falta o pão, pois é o Senhor onde há missão Ele é quem amara, Ele é quem sustenta, Ele é quem mantém os seus cérebros de fé Às vezes chegando, às vezes partindo Às vezes chorando, às vezes sorrindo Mesmo assim seu rosto, sempre se trabalhando de felicidade Pois sabe que está ouvindo o seu dever, muito mais que isso ele faz com prazer Pois a recompensa irá receber, nas mãos do Senhor Na eternidade Oh Jesus tu és bom Meu Pai Aleluia Só o Senhor Só o Senhor é quem pode nos dar a recompensa Lá na eternidade Lá na eternidade Alava sorrião Alava machado Mas a missão não é ganhar dinheiro Mas é a gente encontra as almas onde elas estiverem Chorando ou sorrindo Até chegando em casa sem nem dar tempo de descansar Saindo em desparada Aleluia Quando você tem almas Chorando Esperando Ouvir uma palavra Ou alvo Para receber Uma oração Chorando Chorando Comandará Na sua vida Fazer missões É sofrer aqui na terra Para ser feliz Lá no céu Aleluia Bendito seja o nome e santo de Jesus Aleluia Eu quero aproveitar a oportunidade Aleluia Pedir Aleluia Ao nosso presbítero Vanderlei Aleluia Que façam oração Aleluia Pelo nosso preletor esta noite Aleluia E assim estaremos passando a palavra Para quem não é de direito Aleluia Aleluia Apenas Caio Amém Amém Aleluia Aleluia Eu vou ler Pelo nosso cheiro Aleluia Santalares Caralhadra Aleluia Galém Vejam Caralhadra Aleluia diante da tua presença em nós, ó Pai nos, Pai, glorificamos no teu santo nome alegamos, Senhor Deus, de estar na tua casa, de estar sobre o meu desforçado diante dos teus pés Pai Santo, por este lugar santo a qual nós, o teu santo a pano dos nossos pés Pai querido, o teu agora diante do teu poder, Deus que alegremos a força nesta noite, agora nós podemos sentir a tua real presença em nossas vidas, em nosso coração como o Senhor tem pra dar e dar, Senhor Deus e pague tanto as nossas vidas Pai, Deus querido toma diante da tua paz, ó Deus o teu vestido, o teu filho já está nas tuas mãos Pai querido, que o Senhor venha tomar em segundo o teu querer e a tua vontade para cada um de nós em nossos corações Pai, toma agora perante em tuas mãos é que eu te peço nesta noite Deus, vem pra que dá Deus, através da tua palavra Deus querido e maravilhoso que nós venhamos a abrir a nossa mente e o nosso coração para receber de ti para receber de ti Deus, a tua santa palavra em nossas vidas toma diante do teu poder Deus, eu te agradeço nesta noite em nome de Jesus Amém Aleluia Jesus Aleluia Jesus que já nos deu vitória e já nos deu vitória ao nosso Senhor e salvador Jesus agora eu quero que você dê uma saudação de adoração do nosso Deus levante a mão Aleluia e lida com toda a sua força toda a honra toda a glória quando o louvor toda a glória toda a glória seja oferecida ao nosso Senhor ao nosso Senhor e salvador Jesus Jesus e Deus, 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 a Deus Amém Glória a Deus Aleluia e a palavra do Senhor nesta noite Glória a Deus a palavra que é viva Aleluia a Deus Neemias primeiro abre sua vida Neemias primeiro e vamos ler a palavra do Senhor que Ele tem a dizer para nós nesta noite Amém quero estar para a benção nesse trabalho com a sr. Givalda de Porto Pelo hoje é 28 de abril de 2018 Amém quero estar para a benção porque Deus tem prosperado aqui nessa hora eu estive pregando aqui foi no quintal e essa obra está abençoada Glória a Deus tem Deus abençoada aqui agora Glória a Deus Graças a Deus Neemias primeiro quem achou parabéns Amém prometo que não vou ser extenso Glória a Deus mas vou falar que o Senhor manda as palavras de Neemias filho de Acarias no mês de Isléu no vigésimo ano estando eu a fortaleza de Susa veio Anani um dos meus irmãos com alguns de Judá e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao estímulo e a respeito de Jerusalém eles me disseram os que sobreviveram ao estímulo e estão de volta na província encontrem grande aflição humilhação os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas queimadas a fogo agora o meu versículo 4 quando ouvi estas palavras acertei-me e chorei lamentei por alguns dias e estive genjuando e orando perante o Deus do céu lerias 1 versículo 4 vamos repetir quando ouvi estas palavras acertei-me e chorei lamentei por alguns dias e estive genjuando e orando perante o Deus dos céus pode acertar os irmãos e adore a Deus com palmas fortes pra Jesus pra Jesus irmãos o texto escriturístico nesta noite está falando exatamente onde se trata de um culto de missões que Deus colocou isso no meu coração para transmitir para vocês aqui nesta noite o pastor das ovelhas é que sabe o alimento que resolvemos está precisando e aí põe no meu coração eu quero falar exatamente decisões na hora da necessidade Neemias ele estava no palácio do rei Artaxãs ele era copeiro do rei servia o rei Artaxãs e ali só alegria o copeiro alegre o copeiro feliz e está tudo bem dinheiro no poço é bom quando está tudo bem né mas de repente vem um dos irmãos de Neemias por nome de Anani de Jerusalém e quando ele pergunta para Anani o estado do seu povo em Jerusalém como estava o seu povo naquele instante Anani diz assim Neemias não está bem o estado do nosso povo os que sombraram do exílio estão em grande desespero e decadência e os muros as portas de Jerusalém estão sendo queimadas não está conquistado quando você sabe que a sua família está bem quando está tudo bem você está bem mas há momento de dar alguma decisão da obra da missão e foi exatamente o que Neemias fez e ele está no palácio de repente o rei ataxas olha para ele e sente uma diferença e diz assim Neemias eu vejo que você não é triste assim você está diferente e ele olha para o rei e diz assim como não estaria eu triste se a cidade dos meus pais estão sendo destruída se a cidade dos meus pais está sendo acabada eu estou resumindo aqui para me falar rapidamente o Deus deu graça Neemias ele foi na cidade dos meus pais restituiu os muros de Jerusalém etc etc mas o que eu quero falar exatamente aqui nesta noite é da decisão que Neemias deu na hora da missão nunca faça nada senhor se comunicar ao seu verso aqui no versículo 4 quando ouvi estas palavras acendei-me e chorei acendei-me e chorei a primeira coisa que Neemias fez acendar e começou a chorar isso não vai resolver nada mas faz parte de qualquer cidadão de qualquer ser humano faz parte de qualquer sentar e chorar ele sentou e começou a chorar em 1 Samuel 2 versículo 8 diz a Bíblia que o senhor levanta o pobre do pó e deixe o monturo e desalto desacentado no livro de Salmo 139 versículo 2 diz a Bíblia tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe entende o meu desacentado eu já conheci o coração de Neemias tu sabe que tu está sentado aí meu filho mas eu já sei o que está passando o que está chegando o que está acertei-me e chorei chorar faz parte de qualquer cidadão de qualquer ser humano de qualquer um que vocês estão aqui hoje mas ainda não é a solução faz parte a tristeza faz chorar o desespero faz chorar mas ainda não é a solução do problema para que ele venha a ser resolvido João 11 versículo 34 perguntou ele onde o pusestes responderam vem e vem versículo 35 Jesus chorou Jesus Jesus teve Jesus teve espirito Jesus passou a bolinha Jesus passou a nação a única coisa que Jesus não fez que todo mundo faz é pecar só que não vai tudo que você imaginar ele passou aleluia meu Deus mas eu mereço estar passando eu mereço estar passando essa prova Jesus agora olha aqui pra mim Jesus merecia a espiritual Jesus merecia levar a escarrada no meio do rosto espirou o rosto dele Jesus mereceu a coroa espirou na cabeça então depois de você lembrar disso aí faça que você está passando feliz e dando glória a Deus aleluia acertei e chorei a terceira coisa lamentei por alguns dias aleluia só tem negócio de lamentar no quarto de agradecimento de todo o mundo Jesus tem esses irmãos aleluia vai na casa do vizinho e começa a lamentar faz parte estou aqui pra julgar ninguém e dizer que você é fraco porque você lamenta nem mesmo lamentou também o que que eu vou fazer o que que eu vou arrumar lamentei por alguns dias ele passou alguns dias lamentando e o que que eu vou fazer agora Deus é Deus Jesus aleluia eclesiastes 3 versículo 4 há tempo para tudo debaixo da terra há tempo de chorar e tempo de vir há tempo de plantear e tempo de sorrir em provérbios 24 versículo 10 se te mostrares fraco no dia da angústia a sua força vai ser pouca aleluia o segredo é você não se mostrar fraco glória a Deus o segredo é você erguer a cabeça e seguir em frente independente de qual seja a situação agora a terceira coisa que Neemias fez e estive jejuando e orando perante o Deus 喔 Deus ó Deus Deus vivo só quem tem jejuar amada e ele não acertando resolve lamentando resolve chorar não resolve mas Jesus vai morar as portas a abrir quando Jesus piora o inferno morre levanta a mão e adora nesta Deus é fiel tanto que a Senhor é graças a Deus para o Filho para o Filho para o Filho ou seja, ficar sem alimentar desde o dia antigo no livro de Esdras capítulo 8, versículo 23 assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele atendeu a nossa oração quem quer conhecer o meu corpo e jejum ainda vai chamar o meu bebê ele jejuou quarenta dias e quarenta noite a palavra está falando com alguém aqui hoje eu disse para vocês que a voz é viva mas a palavra é de Deus quem sabia que a palavra é viva quem sabia que a palavra é viva faz isso tem livro que mexe com sentimento tem livro que a pessoa chora mas o único livro da face da terra que é vivo é a Bíblia entre os 4 versículo 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer para em Tu esporte e perpetra até a divisão da alma e do Espírito quem conhece essa divisão aí? não tem trocou na terra que aqui é ou que a divisão da alma e do Espírito não tem trocou da terra mas a Bíblia vai dar a grande divisão da alma do Espírito entre as médulas e as cédulas do corpo humano e ela é apta para definir os pensamentos e as intenções do coração ela sabe o que você pensa aqui hoje Jesus, Lucas 4, versículo 2 por 40 dias foi tentado pelo diabo aqueles dias e não comeu coisa alguma até o fim deles depois teve fome 40 dias e 40 noites Moisés também jesuou 40 dias e 40 noites êxodo capítulo 34, versículo 28 Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e nem beber água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança os 10 mandamentos o jejum é um propósito de fé para a obra do Senhor os pastores que estão aqui observem agora o outro sério este negócio o jejum é um propósito de fé em qualquer coisa concernente à obra atos capítulo 13, versículo 2 servindo eles ao Senhor e genjuando disse o Espírito Santo separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho os chamado então depois de genjuar e orar impuseram a mão sobre eles e os enviaram só quem acredita levanta a mão e vai glória nesta noite missões tem de ter coração em Jesus coração em Jesus então eu estive genjuando e orando perante o Senhor orar é dirigir oração ou súplica a Deus pedindo resistência e humildade implorar rogar a Deus é encomendado que não devem parar de orar 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 reposejai-o sempre e orai sem cessar Marcos capítulo 11, versículo 24 diz por isso vos digo que tudo o que pedir em oração crede que recebereis e será vosso aleluia quem já pediu na oração ele levanta a mão também é tudo o que pedir na oração crede que recebereis e será vosso Romanos 12, versículo 11 alegrai-nos na esperança sede paciente na tripulação e perseverai na oração Jeremias 33, versículo 3 clamas a mim e responder-te eu e anunciar-te em coisas grandes e filmes que você ainda não conhece aleluia olha o irmão do seu lado aí gira pra ele assim você já recebeu muita coisa aleluia só que existe coisa que é desalcula verdade Deus quer revelar pra você glória a Deus clama a mim Jeremias e eu vou te responder meu filho coisas grandes coisas oculto eu vou te enviar Jeremias em lugares que você nunca avisou tu vai falar com doutores de comereis tu vai ser missionário levante a mão agora te chamar essa noite clama a mim e responde a Deus apex oh ai julgandoторы calma a l đường calma a linh Caleb aleluia oh aleluia Aleluia, Aleluia! Se Jesus te preocupasse com o titão, ele tinha nascido, sabe aonde? Nos melhores hospitais da época, onde estava cheio de gente, nasceu na manchetoura, só que entrando o estando, eu vou te abandonar, onde estiver dois ou três vezes todo o meio, se estiver no meu nome, eu estou no meio deles, e ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, igreja, Aleluia! Ele vai te ouvir, igreja, Aleluia! Eu vou falar de uma forma muito especial que Jesus ensinou para orar, Mateus 6, versículo 6. Deus, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha tua porta, e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aleluia! Quantos aqui? O inimigo falou que aquela pessoa ia morrer, e você entrou no teu quarto e puxou a porta, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia. Sabe que vai derrote a mão e a glória dessa noite? Glória a Deus! 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 Glória ao meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! as irmãs estavam orando e a bíblia diz que a oração era uma coisa para todos os livros enquanto as irmãs estavam orando e já está tudo preparado o outro dia pelo seriam orando e as irmãs estavam orando o Senhor guarda a Bíblia e o Senhor vai de 5 olhou lá Deus não resiste a oração Deus não resiste o campo enquanto aquela oração começou a sacudir o trono de Deus lá em cima, o Senhor fala assim anjo, desce lá, corre tira as algemas de Pedro vamos cagar o diabo lá e põe ele pra fora só fica nesse Deus ele é poderoso nunca deixe de fazer missões por alguém lá perto da sua casa nunca deixe de fazer missões lá no seu cadáver nunca deixe de falar de Jesus isso é o que ele quer me ouvir levanta a sua mão direita levanta fecha a sua mão Deus entrega-lhe esta noite é o que eu pedi essa vitória Deus manda dizer para você da seguinte forma és discriminado por alguém mas eu sou o Senhor do Deus e te chamei pelo teu corpo e segurei na tua mão a palavra está contigo e tu vai falar naquele lugar e se o homem não se o homem vier querer impedir é o Senhor que vai entrar na frente é o Senhor que vou tomar e vou fazer a obra naquele lugar porque só Deus na tua vida te chamei com a cabeça e não cortava te chamei para estar em cima e não me parto e por isso não aceito que ninguém verá tocar na menina dos meus olhos do meu filho do Senhor agora Deus e esta noite é a vida que ele está querendo agora Deus e esta noite agora Deus e esta noite levanta a mão de Deus levanta a mão fecha a sua mão Deus manda dizer para ti é isso que eu sou de ser um pregador da minha palavra diz o Senhor para ti nesta noite tenho eu um particular contigo ali dentro da tua casa e é nascalada porquanto tenho eu nunca das vezes de despertar e não ter entendido tem tentado e dormir de novo e o sono não vem Senhor eu preciso e o sono não vem pega a minha palavra e me anda na minha cama ela vai dar porque ela vai encaixar dentro da tua cabeça e não tem essa porquanto ela vai ser tosse como meu mas quando chega no meu estômago vai amargar só tem que levar a mulher e a nossa noite ela é chá de punha Mas quando chegar no estômago vai amargar, porque vai ter que sair pra fora e tu vai ter que falar. E quando você começar a falar nada, vai chegar pessoas que não vai gostar, mas tu vai continuar falando, porque ela ama igual o céu, ela cura aqueles que gostam, mas quem não gosta vai ter que sair fora, mas fala do que próximo dá. Porque Deus é Viel, Deus é Poderoso, o Senhor é contigo o varão favoroso, se tu é comigo Senhor, por que está acontecendo assim, se tu é comigo, Senhor, por que está assim, assim, assim? Eu, Senhor, neste momento, mando esta providência partir, Senhor, se tu me desça providência, eu prometo que vou precisar guardar-se, eu prometo que vou fazer assim, assim, Senhor, eu, Senhor, já infinei parte esta providência, por quando tu vai trabalhar na minha obra, e me cansa, porque só eu que mando nas finanças da terra, só eu que mando nos doutores da terra, e eu, Senhor, já estou tocando em alguém em que tu vai receber esta vitória, se eu tiver que o sol está a comer, eu uso, seja quem for, mas eu vou te entregar esta vitória, é sangue enorme no fim de Jesus, adora a Deus esta noite, adora a Deus esta noite, adora, 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 adora. Meu Deus. E aí, Senhor, que Deus te abençoar a todos desta noite, eu quero agradecer e convivar e volta, porque essa casa aqui eu tenho verdade eu já senti eu já cheguei aqui e senti na presença dele aqui hoje foi fechadinho faz assim mesmo, que eu sou bom eu estava no livro da mesma pessoa da sua família é infarte é morte, infarte infuminante, mas Deus manda dizer assim eu sou o doutor da vida e ele manda dizer para ti põe na tua mão sobre a cabeça daquela pessoa e clama pelo meu nome porque eu sou o Senhor dos Exércitos a levanta seu nome agora agora eu vou olhar para ele que Deus me abençoar e eu vou estar com a palavra para ele aleluia aleluia Jesus ainda está aqui aleluia quando Deus quer operar homem não pode impedir o mistério é profundo aleluia Jesus só tem energia só acertar uma lâmpada vamos lá quando Deus quer operar homem não pode impedir o mistério é profundo o mistério é profundo o mistério é profundo quem despeita o mistério é profundo o mistério é profundo quem liga nesse mistério já vai receber Aleluia!